E para encerrar a semana do anis estrelado, eu estou trazendo um tônico bem fácil para não ter desculpa que não vai fazer porque não tem os ingredientes. Eu começo a nossa receita com um punhado do anis estrelado, que vocês encontram em lojas de produtos naturais e também nas feiras. Em seguida, eu acrescento 150 ml de água fervente e vou deixar tampado até esfriar. E depois que estiver frio, eu vou coar e colocar em um frasquinho com borrifador. Vocês podem reaproveitar também aquelas embalagens de tônico que vem com biquinho, porque assim vai facilitar muito na hora de aplicar, tá bom, gente? E em seguida, eu vou acrescentar umas 6 gotinhas do óleo essencial de hortelã pimenta. Mas calma, vocês podem substituir pelo queridinho óleo de rícino ou até mesmo pelo óleo de amêndoas doces. Agora é só agitar bem antes de usar. E vocês podem usar esse tônico antes de lavar os cabelos, que é só aplicar e deixar pelo menos 2 horinhas agindo antes do shampoo. Ou então, pode usar diariamente, que é a forma que eu mais gosto de usar. Usa na raiz e não é necessário enxaguar, tá, gente? Vocês podem utilizar ele também como um tônico sem enxágue. Mas é importante fazer sempre as massagens circulares, porque assim a gente estimula a microcirculação local e favorece a oxigenação. E isso quer dizer o quê? O cabelo cresce! E o bom é que esse tônico vocês podem conservar na geladeira de 15 a 20 dias. Então, dessa vez, não tem desculpas. Dica super facinho da Clarinha. E eu vou ficando por aqui e encontro vocês aonde? Lá no Instagram, arroba no Vale da Maria, que lá eu posto dicas de produtos e dicas capilares diariamente, ok? Beijo! Tchau!